Seja bem vindo para mais um vídeo Sinceramente eu sou daquele tipo de vídeo que eu não gostaria de tentar fazer Para quem não sabe, para quem é novo aqui no canal Eu sou uma pessoa fanática e que é Itália De animes, bonecos japoneses Até tempos atrás eu me considerava otaku E você deve estar se perguntando Oh, já não és otaku, Iida? Pra pronto, sei que eu me considerava otaku Até eu conhecer pessoalmente uma japonesa E que essa japonesa que na hora que eu fui dizer que eu sou otaku Ela fez isso Sim, ela só ia correr no mesmo minuto que eu falei que eu era otaku E depois me explicaram que no país dela Otaku são pessoas extremamente fanáticas por anime E que a vida dela só é baseada em anime Mas não é sobre otakus e animes que eu venho falar hoje Sim, como diz o título, vamos falar sobre o filme do Death Note Lançado pela Netflix recentemente Se você não é daquele que assiste animes mas gosta de filme Então te aconselho a não assistirem esse lixo É, 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 sim É um do lado sim, otaku Que me faz dizer que não assistas isso Porque supostamente é um filme baseado, lógico em que? Em um anime, em um mangá E para quem teve contato com a obra Para quem assistiu o anime e leu o mangá Vê que aquilo foi totalmente distorcido Tá bom que se precisa roteirizar e padronizar para filmes Mas, desculpa-me lá Quando há erros básicos Quando há erros básicos do anime Eu acho que esse filme nem deveria ser lançado O principal que devemos ter em mente É que para quem conheceu a obra do princípio O anime e o mangá É dizer que as coisas que fizeram as pessoas se apaixonarem pelo anime São exatamente as coisas que não tem no filme Toda aquela inteligência do Light Yagami Que aqui é Light Turner Não tem, não existe Você nem sequer dá conta que ele é um gênio do mal O que me deixou muito triste principalmente foi que O Ryuki influencia o Light Man, se você já assistiu o filme e nunca assistiu o mangá Deixa eu te dizer uma coisa O gajo mais neutro do mundo é o Ryuki O Ryuki não faz nada a não ser comer maçãs E avisar as câmeras que estavam empanhadas pela casa Coisa que não se viu É que faltou tanta coisa, mas faltou tanta coisa E tá tipo pão sem manteiga O filme é triste O filme é triste mesmo É tão triste, mas tão triste Perdeu todo o fio lógico Que era a inspiração do anime Ou basear-se na inspiração do anime Temos que ver uma coisa Quando se diz baseado em fatos reais Não se altera muito o que aconteceu na realidade E por que que quando é baseado em anime ou manga É tudo alterado É muito complicado porque não é a primeira vez que se faz um filme com animes E fica extremamente destruído Temos exemplos como Dragon Balls Evolution O lixo do século Temos também Avatar O cocô de sempre Sei que Avatar não é um anime Mas também é um filme baseado em desenhos animados E que acabou por se revelar um grande lixo Sinceramente eu que assisti e acompanhei o anime Pra mim isso tá mais pra comédia do que qualquer outra coisa Partes como essa Eu nunca vou deixar de me cagar De rir Mas eu peço Por favor Se é para continuar a ter filmes de animes assim Não façam mais Por favor Não façam mais Não me estraguem só o Naruto Porque eu sei que há rumores que querem fazer filme do Naruto Não Deixa estar Não queremos Não queremos Eu quando lembro que me apaixonei pelo jogo de tênis É sinceramente Eu me apaixonei por esse anime Pelo simples jogo de tênis Entre o L e o L Foi de gênio Um combate de gênio Com um jogo de tênis E em um pequeno jogo de tênis Eles conseguiram fazer uma lindeza Para quem se lembra Eu tenho aqui no canal Uma série de vídeos que eu lançava todas as sextas-feiras E se chamava Sexta-feira sobre anime Muitos ainda se perguntam Por que que parou? Aproveitando nesse vídeo eu vou explicar Eu lançava o tema Tudo do vídeo Muito atrasado Quase ninguém assistia ao vídeo Eram muito poucas pessoas Que viam E ainda assim Eu tentava fazê-lo Mas ficava tudo bugado E não tinha muitas condições Então eu resolvo parar e esperar Com mais condições Para poder fazer o mesmo Para que todo mundo goste E coisa assim do jeito Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Se tu ainda não és inscrito Desce um bocado da tela E clique no botão inscrever-se Se não tens uma conta no Google É rápido É fácil É só criá-la Em dois minutos Já tens uma conta no Google E um canal no YouTube automaticamente Segue as minhas redes sociais Estão aqui embaixo Nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu passei E aí E aí E aí E aí